Bom dia, Namastê! Agora a gente vai falar sobre um tema... Namastê! Fala sobre a Hipatia Karma, que é o tema do detox ayurvédico, etc. Primeiro é importante deixar bem claro que na perspectiva do ayurveda mais iluminado, o tema de purificação e rejuvenescimento do ayurveda é feito de acordo com as estações, e não porque você está doente. Então, no ayurveda da saúde, quando meio que chega a primavera, é o momento de você, via de regra, purgar um excesso de muco, de capa do teu corpo, antes do início do verão, vai ser um pouco mais do pita, etc. E lá, no que a gente chama de outono no contexto brasileiro, o processo de cuidar do vata antes dele começar a causar, quando é o período frio do ano. Esse é o conceito, digamos, mais ideal da noção de ayurveda para a vida próspera e longa. Porque traduzem como longevidade, isso não é uma boa tradução. Prosperidade é uma palavra relacionada no latim a desenvolvimento espiritual. Bom, então, do bom de vista mais prático, o que as pessoas escutam sobre pancha karma é para cuidar de doença. O que existe também, que é no conceito de atura vrta, que é, você não está com o teu metabolismo 100% e você está lá com 30%, 50%, 70% e você quer tirar doenças do teu sistema. E aí é o conceito de shodha, o conceito de realmente purgar processos de perturbação metabólica profunda, que tem a ver com vata pitikaf, não tem a ver com alma, mas isso já é todo um outro tema. que, bom, fica para uma próxima. Então, do ponto de vista do que a gente conhece atualmente como pancha karma, é a ideia de ficar 7 dias, 15 dias, 21 dias, que seja numa hospital, clínica, spa ou qualquer coisa que seja ayurvédico. A nossa opção, assim, que a gente vivencia, eu já fiz 4 ou 5 pancha karmas na Índia, me expôs também. A gente meio que um ano sim, um ano não, agora com essa questão do Covid, mudou um pouco, mas a gente sempre procura vivenciar o pancha karma na Índia, porque a gente acredita que Fórmula 1 de Ayurveda é na Índia. O kart a gente pode fazer na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, mas, de fato, nada se compara a você chegar num hospital ayurvédico e poder fazer tratamentos muito mais... Isso sem necessariamente contar com metais pesados, que é todo um outro tema. Mas fazer tratamentos onde você fica, num ambiente, desde o início do processo até o final, e tem acesso a toda a farmácia do Ayurveda indiano. Então, de uma forma bastante simples, o que a gente costuma recomendar é, antes de você gastar 10, 15, 20 mil reais, gente, um pancha karma razoável, custa pelo menos 3 mil dólares, considerando o preço de passagem do Brasil e etc. É uma grana. Então, a gente muitas vezes fala, pancha karma é formatura ayurvédica. É lá o Ayur Tin, o Ayur Adult, onde você já tem uma rotina diária, você vai gastar 10, 15, 20 mil reais, e depois você vai poder aproveitar todo o benefício nos próximos 6 meses de rejuvenescimento de Rassayana, que vem a partir daí. A gente tem playlist de pancha karma na Índia também, que fala um pouco mais disso, mas o mais importante é que pancha karma é formatura de Ayurveda. Então, no Ashwini, a gente costuma ajudar as pessoas a entenderem como se preparar para um pancha karma. E via de regra, isso é um ano, dois anos de vivência de Ayurveda, e o Ashwini funciona muito nesse sentido, de melhorar a sua rotina, e ajudar você a chegar no pancha karma pronto para receber ele, e sair do pancha karma amadurecido para florescer o que ele tem de bom. Só para fechar, não estou dizendo que é errado pessoas começarem pelo Ayurveda indo para um pancha karma. Estou dizendo que na nossa experiência, de quase 10 anos acompanhando pessoas, muitas vezes as pessoas gastam uma grana muito grande e depois ficam frustradas que aquilo dali foi, digamos assim, com os burros nada. Sempre melhora um pouquinho. Melhora um pouquinho, mas às vezes tem um efeito bumerangue delicado. Então, agradecemos a assistência do vídeo e aguardamos vocês nas nossas próximas turmas. A gente sempre abre turmas novas sob demanda ao longo do ano, então preenche o formulário que a gente, sempre que está com uma turma nova para abrir, a gente avisa. Tá bom? Namastê.